Olá, seja bem-vindo a parte 2 do arquivo de manipulação de arquivo zip feito pelo VBA. Na parte 1 eu expliquei para você toda a rotina que faz a importação, a descompactação e a cópia dos arquivos do zip e nessa aula vou explicar para você como abrir os arquivos de texto. Possivelmente você já saiba fazer isso, então se você já sabe importar arquivos de texto, essa aula para você vai ser muito simples. Se você perdeu a aula 1 e está assistindo diretamente esta aqui, que é a parte 2, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para a aula 1. Então sem delongas vamos começar. Aqui na parte 2 nós vamos tratar o arquivo que foi importado. Vamos colocar aqui os comandos para abertura dos arquivos. Abrir os arquivos zip, ou perdão, os arquivos dir, aqui tem a informação que eu quero tratar. DIN LF as long, DIN FLE as string e DIN LNE as string. Quem deu essa dica aqui de tratamento de arquivos de texto foi o Derlidio do canal Expoente Zero. Derlidio é um exímio programador VBA, é um exímio desenvolvedor, e ele me ajudou, nesse caso me dando algumas dicas de uma outra forma de abrir arquivos de texto. No meu canal você sabe que existem lá outras aulas que fazem isso. Então primeiro passo, com a minha variável FLE, eu vou capturar o meu caminho, vou para FLE, igual, caminho que é a nossa variável declarada anteriormente, concatenada com asterisco ponto de ir. Ou seja, o meu objeto FLE, ele vai pegar, ele vai colocar o meu caminho incrementado de todos os arquivos asterisco ponto de ir. E o FLE vai ser utilizado agora com a instrução de irw para manipular todos esses arquivos. Esse é o segredo, o comando de ir vai conseguir fazer com que eu manipule todos os arquivos do tipo de ir, de uma única vez, utilizando uma única variável. Então faça enquanto o FLE for diferente de nada. Ou seja, enquanto o meu objeto, a minha string FLE contiver nomes, ele vai continuar fazendo a minha macro. Então, loop. O comando variável F vai ser utilizado para o free file. Ele vai retornar o número inteiro que representa a posição disponível para a abertura de um arquivo na memória. Então nós vamos abrir o arquivo caminho concatenado com a primeira posição do meu lista de arquivos dada pela variável FLE for input access read as F. Então a minha variável de controle F, ela vai trabalhar, ela vai permitir que eu coloque esse arquivo numa variável de controle dada lá pelo meu número disponível. LNE igual a nada. Então eu vou limpar o meu arquivo, porque eu já consegui fazer a leitura dele aqui em cima. E if not EOF, se não for o final do arquivo do F, então eu vou pegar a linha de texto retornada pelo arquivo e vou dar um input, o meu arquivo está dado pela variável F, eu vou dar um input na minha variável de controle LNE. LNE é a linha que vai manipular este meu registro. Depois de fazer isso, nós vamos close, fechar o meu arquivo de controle, e note que ele vai fazer isso enquanto esse meu arquivo tiver a lista de pastas. Se forem 5 arquivos, ele fará 5 vezes, e se forem 500 arquivos, ele fará esse loop 500 vezes. Depois disso, nós vamos, de novo, faça enquanto a minha variável LNE for diferente de nada. Como eu vou extrair as informações, então eu vou verificar se na posição da minha variável LNE 1,1, ou seja, se na minha posição 1 o meu primeiro carácter for igual a 2, então é o registro que eu quero importar. Se nós analisarmos lá o nosso arquivo de texto, vou abrir um aqui para você visualizar, a linha que me interessa começa com 2. Número 1 é cabeçário, as linhas vazias não me interessam, a linha 2 é a que tem o registro que eu preciso importar. Minimizar. Então, se a linha começar com o número 2, eu vou fazer algo. Vou colocar aqui o incremento de linha e vamos lançar os valores lá na minha planilha w.cells linha vírgula col, ou seja, lá na minha posição 1,1, eu vou colocar o trim, eu vou eliminar os espaços em branco, da minha variável mid, da posição vinda da minha string LNE, a partir da posição 92, 10 casas. Isto aqui é dado, a posição do documento ou do texto é dado por um arquivo de layout. Se você não tem esse arquivo de layout, você não consegue manipular o arquivo de texto. No caso, o correio informa dessas informações. Então, na coluna 2 agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o trim e vou verificar lá com a minha instrução mid, da minha variável string LNE, posição 22, eu quero extrair 20 casas. Na minha coluna C, ou seja, col mais 2, eu quero extrair o trim, dólar, da minha variável mid também, da minha string LNE, posição 154, 100 posições. Nesse caso, ele vai me trazer o que aconteceu com a carta. W.cells ln, vírgula col mais 3 vai ser igual a minha string FLE. FLE é o nome do meu arquivo. Lembre-se, LNE é a linha do arquivo e FLE é o meu documento, aquele que eu estou manipulando. depois de fazer tudo isso, nós vamos alimentar aqui a nossa variável LF vai ser igual em STR, se ele encontrar lá na minha variável de controle LNE um line feed, ou seja, um controle de pular de linha, então, eu vou pegar aqui if LF for true, então, LNE igual a mid dólar LNE line feed mais 1. Ou seja, se ele está analisando e ele encontrar uma quebra de linha, ele vai continuar aí fazendo essa minha análise do events e aí ele vai dar o loop para voltar para o próximo arquivo e começar tudo de novo. Lembre-se que aqui ele está fazendo um loop para dentro do meu arquivo. Esse loop é dentro do meu arquivo para análise de linha por linha e esse outro loop aqui é de todos os arquivos. Ele vai fazer isso a análise um por um. Por último, depois que eu terminei o loop, eu vou incrementar aqui na minha variável o meu file system que vai ser o file system mais 1, o meu número de arquivo para manipular mais 1 que eu vou pegar o próximo arquivo. Eu vou dizer que a minha variável FLE é igual a DIR dólar com isso ele vai passar para o próximo documento da lista dele e a VQTDARC vai ser igual a VQTDARC mais 1. Basicamente, depois de concluir o loop de todas as linhas, ele vai buscar o próximo arquivo na minha variável F porque ele vai precisar de um segundo número de controle. Ele vai passar para o próximo arquivo do meu objeto FLE, da minha lista de arquivos e aí ele vai contar mais 1. A partir desse momento ele faz o loop e faz todo o processo. O que falta? W.cells ln vírgula call ou seja, na minha linha número 1 posição número 1 vamos até colocar aqui o número 1 fixo nós vamos colocar o título que vai ser data W.cells na linha número 1 na posição call mais 1 nós vamos colocar o código do meu cliente para onde envia a carta call mais 2 vai ser igual a observações W.cells 1 vírgula call mais 3 vai ser igual a arquivo que é o nome do meu arquivo. Perceba então que nós já estamos com o nosso código praticamente pronto. Eu estou trabalhando com a planilha e colocando as informações que faltam. width W.range A1 até D1 eu vou pintar as células vai ser o RGB 98,206 e 199 você pode colocar a cor que você quiser. Vou definir a minha fonte do tipo bold eu vou ligar o negrito da minha fonte e vou ajustar toda a minha coluna como auto fit. agora vem a perfumaria e aqui é a parte de tratamento do nosso documento. Depois eu vou ativar a nossa cela com application screen updating igual a true e como nós criamos vários objetos no início nós vamos matá-los. set obj fso igual a noting set obj folder igual a noting set obj file igual a noting set o app igual a noting vamos dar aqui também o set w igual a noting e uma mensagem box para o usuário mensagem box total de arquivos importados vai ser igual a minha vqtd arqu para evitar que o usuário fique preocupado não está vendo o processamento o que nós vamos fazer? eu posso vir até aqui no começo e colocar application ponto status bar igual processando arquivo e aí eu vou colocar aqui a minha concatenada concatenada com a minha letra f então eu vou tirar isso daqui application ponto copiei uma linha em branco status bar igual processando arquivo f que é o numerador do events para atualizar então o meu usuário vai visualizar o que está acontecendo na barra de status depois aqui na parte final assim antes de desligar a tela nós vamos definir aqui a minha barra de status para nada para ela voltar ao normal e aí todo o processo vai ocorrer naturalmente vamos depurar o código para ver se há algum erro depurar compilar o mid aqui foi digitado errado o correto é mid dollar vamos depurar novamente aqui a nossa variável eu coloquei errado essa variável aqui é um cr deixa eu verificar aqui meu código vblf então vblf é o código para uma quebra de linha depurar compilar tudo certinho então nosso processo está pronto vou salvá-lo assim que eu fiz o salvamento note que eu salvei aqui inclusive sobre a parte 1 eu vou dar um f12 ou melhor eu vou lá para o meu excel vou criar um f12 depois eu corrijo o arquivo 1 assim que eu fizer essa edição da parte 2 prontinho nós vamos executar esse nosso comando você poderia colocar um botão aqui se quiser se nós dermos um alt f8 nós vamos ver aqui o nosso macro importa arquivos correio vou clicar sobre ela e vou executar dessa vez eu vou pegar a minha pasta de demonstração de novo note que a pasta está aberta eu sei que os arquivos zip estão aqui dentro vou dar um ok e ele está processando na parte de baixo aqui você vai ver as mensagens na barra de status assim que começar o processamento como foi muito rápido ele já fez o processo então o primeiro o código do meu cliente ele não foi procurado o segundo é desconhecido depois mudou-se desconhecido também se pegarmos aqui outros arquivos eu vou buscar agora a pasta completa eu vou pressionar a tecla f3 ah eu não tenho o nosso seu menu alt f11 ou melhor alt f8 e vou executar para a minha pasta principal no teste de importação a mais de 200 arquivos aqui então vou dar um ok e vamos aguardar o processo está sendo feito observe que foram importados 264 arquivos quando eu pressionar o ok nós vamos visualizar todos eles aqui na minha lista apesar de serem só 264 arquivos observe que haviam mais de 1077 clientes aí que foram recuperados desses meus documentos então os correios me informaram exatamente o porquê cada um desses CEPs ou cada um desses arquivos não foram processados me indicando o seu a sua ocorrência deseja salvar as alterações eu não fiz alteração na pasta pessoal de macro então a minha macro aqui está doidinha eu espero que você tenha gostado de novo essa é a parte 2 do vídeo se você perdeu a parte 1 onde eu ensino efetivamente a você abrir os arquivos .zip recomendo que você procure na descrição desse vídeo o caminho e assista essa pasta também eu vou colocar o link aqui no final desse vídeo para que você possa também acompanhá-lo espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você tenha gostado dessa aula não esqueça de curtir compartilhar e deixar aí o seu comentário nos vídeos grande abraço desejo a todos bons estudos e até nosso próximo encontro e até nosso próximo encontro tchau 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 Obrigado.